Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o golpe de estado falhado realizado por Prigozim nos dias 23 e 24 de junho. Mas o que foi aquilo? Encenação? Jogada política? Ou o golpe mais desastrado da história da Rússia? Aproveite o último dia da super promoção de 20% de desconto da loja. Não perca tempo, apenas até hoje os 20% de desconto na sessão Guerras Mundiais com o cupom DIAD. Clica no link aqui na descrição, confira as incríveis novidades da loja e aproveite a promoção para comprar aquele presente super bacana com o tema do militarismo. Entre os dias 23 e 24 de junho, decorreu um dos eventos mais insólitos das últimas três décadas na Rússia. Literalmente de uma hora para outra, Yevgeny Prigozim, dono do maior grupo de mercenários do mundo, alegando que as suas forças tinham sido atacadas por ordem do general Shoigu, o ministro russo da defesa, invadiu o Oblaste de Rostov, entrando na capital da região, cercando e capturando a sede do importante distrito militar do sul. Iniciando logo depois, o avanço em direção a Moscou, passando por Voronés e chegando a apenas 200 quilômetros da capital russa. E enquanto tudo isso se desenrolava, textos, vídeos e áudios publicados por Prigozim, colocavam ainda mais lenha na fogueira. Com o líder mercenário dizendo repetidas vezes que a sua missão era retirar à força o ministro russo da defesa e o chefe do estado maior russo, o general Gerasimov. E no sábado pela manhã, após um silêncio de muitas horas, Putin finalmente apareceu em público, fazendo um duro discurso, classificando a ação de Prigozim de facada nas costas da Rússia. Putin deixou claro no seu pronunciamento, que aquela ação era uma tentativa de golpe de estado, e que os traidores seriam capturados e punidos nos rigores da lei. Salientando ainda que se tratava de um dos maiores desafios enfrentados pela Rússia, nas últimas décadas. Logo após o seu pronunciamento, o governo russo acusou formalmente Prigozim e os seus mercenários, de violarem o artigo 279 do Código Penal Russo. Um artigo criado para punir tentativas de derrubar à força o governo russo, ou seja, uma lei anti-golpe de estado. Em resposta a esse pronunciamento, Prigozim disse que Putin tinha puxado o gatilho da guerra civil na Rússia, dizendo textualmente que em breve o país teria um novo presidente. E paralelo a isso tudo, comandantes russos importantes publicavam vídeos e mensagens, algumas delas bastante constrangedoras. Como o vídeo gravado pelo general Sorovikin, ex-comandante-geral da invasão russa da Ucrânia, que apareceu com um fuzil no colo. Lendo com dificuldade e com a voz muito embargada, um texto que alguém estava segurando à sua frente, no qual ele pedia aos mercenários de Prigozim que não avançassem mais. Em seguida, foi a vez de Vladimir Alexiv, vice-chefe do Estado-Maior Russo, na mesma mesa onde Sorovikin tinha feito o seu apelo, literalmente suplicando aos mercenários que parassem o avanço, em um discurso com uma fala menos embargada, mas visivelmente nervoso e desconfortável. Medvedev, ex-presidente russo, fez também muitas declarações pelas redes sociais, apelando para que o povo russo se unisse à volta de Putin. Chegando mesmo a fazer um alerta grave, dizendo que Prigozim estaria prestes a capturar armas nucleares, que estavam em uma base russa em Rostov. E como se isso não bastasse, durante o seu avanço em direção a Moscou, um avião de transporte e um helicóptero russo Ka-52, foram abatidos pelos mercenários de Prigozim, com fontes referindo que outras três aeronaves, também foram derrubadas. Surgiram também imagens de um helicóptero Ka-52, atacando e destruindo uma importante refinaria de petróleo em Voronés, momentos antes dos mercenários de Prigozim chegarem na área. Um ataque visto como uma tentativa da Rússia de impedir que aquele combustível caísse nas mãos dos mercenários. Acompanhamos também a construção de vários checkpoints e posições defensivas russas, principalmente nos acessos à capital Moscou, com várias estradas tendo sido destruídas em uma tentativa desesperada dos russos para ao menos atrasar o avanço de Prigozim em direção à sua capital. Mas então, tão inesperadamente como tinha começado, no final da tarde deste sábado 24 de junho, quando as suas colunas estavam a apenas 200 quilômetros de Moscou, Prigozim divulgou um áudio dizendo que, para evitar derramamento de sangue, tinha decidido parar o avanço e voltar para trás. Naquele momento, começaram a surgir notícias de que Lukashenko teria convencido Prigozim a aceitar um acordo para abandonar o seu plano de entrar em Moscou. Um acordo que envolveria o perdão pelo seu crime de rebelião armada e o seu exílio na Bielorrússia. Apenas três horas depois, Prigozim, debaixo de aplausos e de uma grande demonstração de apoio dos civis em Rostov, foi visto deixando a sede do Distrito Militar do Sul, partindo em direção ao aeroporto, de onde seguiu para a Bielorrússia para o seu exílio voluntário, conforme acordado com Lukashenko. Aquela sucessão de eventos, as declarações de Putin, Medvedev e de tantos comandantes russos, os combates, a destruição da refinaria, as aeronaves derrubadas e as barricadas montadas às pressas pelos russos à volta de Moscou. E então, de uma hora para outra, um acordo colocando um fim na tentativa de golpe, deixou muitas dúvidas no ar. Afinal, o que foi aquilo? Tudo não passou de uma encenação? Teria sido uma jogada política? Ou foi o golpe de Estado mais desastrado da história russa? Com base em todos os fatos que detalhei aqui, é difícil encontrar argumentos para sustentar a hipótese de encenação. Quando vemos tudo o que aconteceu, as aeronaves abatidas, a refinaria russa destruída pela própria Rússia, o duro e contundente discurso de Putin e de outros membros de topo do seu governo, como Medvedev, as declarações dos principais comandantes russos, com um deles, inclusive, implorando para Prigozim parar de avançar, e o claro desespero russo na construção de checkpoints e barricadas para barrar o avanço dos mercenários, deixa bastante claro que entre os dias 23 e 24 de junho, até o meio da tarde de sábado, o que estava acontecendo ali, era mesmo real e muito sério. De acordo com os defensores da tese de que foi a encenação, tudo aquilo teria sido planejado por Putin e Prigozim, para encontrar traidores internos. O objetivo, de acordo com essa teoria, era inventar um golpe de Estado para ver quais comandantes russos apoiariam o autor do golpe. Mas há outras formas muito mais discretas para se fazer isso, formas que não envolvam a destruição de refinarias, de aeronaves caras, e a exposição de comandantes e políticos de topo em discursos desesperados e abobalhados. Além disso, quem saiu como herói no dia 24 de junho, foi Lukashenko, que teria intermediado o tal acordo, que barrou o avanço de Prigozim em direção a Moscou. E de fato, a única aparição de Putin, desde que o golpe começou, foi o seu pronunciamento, prometendo que iria punir duramente os traidores. Uma promessa que, aliás, ele não cumpriu, já que, como sabemos, Prigozim foi totalmente anistiado, saindo livre, sorridente e aplaudido da Rússia, rumo ao seu exílio. Uma outra hipótese de peso, é que tudo não passou de uma jogada política tremendamente arriscada de Prigozim. Para os defensores dessa hipótese, Prigozim teria lançado um golpe de Estado, sabendo muito bem, que não teria como alcançar sucesso. Apenas com o objetivo de encostar Putin na parede, e obrigá-lo a aceitar um acordo, que o deixaria enfraquecido, aos olhos dos políticos e da população russa. Quando vemos que as eleições presidenciais russas, decorrerão em março do ano que vem, e que Prigozim já declarou ter ambições políticas, essa hipótese ganha um peso extra. Mas ainda há a hipótese de tudo ter sido apenas um golpe de Estado, bastante desastrado, iniciado por Prigozim, na esperança de atrair o apoio de outros comandantes e unidades russas. De acordo com essa hipótese, na tarde de sábado 24 de junho, quando Prigozim se conscientizou de que não teria apoio suficiente, para entrar em Moscou, decidiu aceitar o acordo intermediado por Lukashenko. De todas essas hipóteses, aquela na qual eu pessoalmente menos acredito, é na encenação apenas com o objetivo de encontrar dissidentes internos. Pode até ter havido algum conluio inicial entre Prigozim e Putin, com as coisas fugindo do controle a meio do golpe, mas não acredito que tenha sido um conluio apenas para descobrir dissidentes. Como eu disse, há formas mais discretas de se fazer isso, formas que não envolvam, por exemplo, expor comandantes a situações constrangedoras, que não envolvam mostrar um Lukashenko herói, o único capaz de impedir a entrada de mercenários em Moscou, um Putin ausente, e não cumpridor da sua promessa de prender e julgar, aqueles que ele classificou de traidores, e que não envolvam espalhar entre a população russa, uma sensação de insegurança, e de que a qualquer momento, um comandante insatisfeito, pode entrar pelo país, e ocupar a capital. Seja como for, a verdade, a real motivação para tudo o que aconteceu, dificilmente virá integralmente à tona. Mas a forma como os eventos se desenrolaram, e a forma como tudo aquilo terminou, deixou arranhada a imagem de Vladimir Putin, que saiu daquilo tudo como um líder ausente, obrigado a contar com a ajuda de um aliado estrangeiro, para resolver um golpe de Estado em seu próprio país. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti